Quem me vê sempre parado distante Garante que eu não sei sambar Tô me guardando pra quando o carnaval chegar Eu tô sabendo, sabendo, sentindo, escutando E eu não posso falar Tô me guardando pra quando o carnaval chegar Eu vejo as pernas de louça da moça que passa E eu não posso pegar Tô me guardando pra quando o carnaval chegar Há quanto tempo desejo seu beijo molhado de maracujá Tô me guardando pra quando o carnaval chegar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau